Olá, depois da segunda-feira de feriado, as cidades de Ouro Preto, Mariana e Itaberito começaram mais uma semana de vacinação contra a Covid. Em Ouro Preto, a vacinação vai acontecer no posto do Centro de Convenções da UFOP das 7h30 da manhã às 3h da tarde. Em Mariana, as doses de reforço já estão sendo aplicadas na Central de Imunização das 8h da manhã às 2h da tarde. As outras doses vão continuar sendo aplicadas na Arena Mariana das 8h da manhã às 3h da tarde. Em Itaberito, a vacinação acontece nas UBSs da cidade das 9h da manhã às 2h da tarde. Veja os detalhes. Em Ouro Preto, nesta quarta-feira, vai ter repescagem da primeira dose para os adolescentes de 12 a 17 anos e para as pessoas com 18 anos ou mais. Lembrando que para os adolescentes conseguirem se vacinar, é preciso a presença dos pais ou responsáveis legais e a apresentação de um termo de consentimento que está disponível no site da Prefeitura. Quem não tiver como imprimir esse termo, pode assiná-lo no local da vacinação. Vale destacar que essas exigências não se aplicam aos adolescentes emancipados, desde que apresentem o documento que comprove essa situação. Também nesta quarta-feira, em Ouro Preto, vão ser antecipadas a segunda dose da AstraZeneca para o público que está agendado até o dia 25 de dezembro e da Pfizer para o público agendado até o dia 5 de dezembro. E os profissionais da saúde que já tomaram a segunda dose há mais de seis meses também vão poder se vacinar. Os horários da vacinação vão ser organizados de acordo com o mês de nascimento. Acompanhe. Das sete e meia às dez da manhã vão ser vacinadas as pessoas nascidas entre janeiro e março. Das dez às onze e meia da manhã para os nascidos entre abril e junho. Das onze e meia da manhã à uma e meia da tarde será a vez das pessoas que nasceram entre julho e setembro. E de uma e meia às três da tarde para aqueles nascidos entre outubro e dezembro. E a cidade de Mariana já começou a vacinação. Por lá ela segue até sexta-feira. Veja. Em Mariana vai ter aplicação da segunda dose da AstraZeneca e da Pfizer no público agendado para receber a vacina entre os dias 16 e 19 de novembro e para aqueles que perderam os agendamentos anteriores. A cidade também vai aplicar até o fim da semana a dose de reforço nos profissionais da rede privada de saúde e nos idosos de 60 anos ou mais que tomaram a segunda dose a mais de cinco meses. O público imunossuprimido que tomou a segunda dose ou a dose única a mais de 28 dias também poderá garantir a dose de reforço. Em Itabirito, a vacinação segue até quinta-feira com a aplicação da segunda dose. Veja como vai ficar. Na quarta-feira, a cidade vai aplicar a segunda dose da AstraZeneca para quem tomou a primeira dose até o dia 24 de setembro e a segunda dose da Coronavac para aqueles que tomaram a primeira dose até o dia 22 de outubro. Já na quinta-feira, vai ser aplicada a segunda dose da Pfizer para aqueles que tomaram a primeira dose até o dia 21 de setembro. E para se vacinar, é preciso levar um documento oficial com foto, a carteira de vacinação e o comprovante de residência. Lá em Mariana, é preciso levar também o cartão do SUS e em Itabirito o CPF. E a TV UFOP e a Rádio UFOP continuam acompanhando a situação do novo coronavírus aqui na região. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações.